Da Morgana pra cima dele, podendo ajudar, agora o Carioca, vem vrum vrum, rapidinho, pra cima do Armut, acerta a ligação Carioca, pega, embaixo da torre adversária, vai passar o dano, o robô e o Carioca tiram o abate, é Brasil na tela, Lago Lois, e o Carioca sendo proativo.